Oi galerinha, tô aqui tentando fazer o vídeo, mas meu, tô muito pesada, eu tô chocada Eu acho que o problema é esse, que eu não tô muito pesada e não tô mais aguentando fazer vídeo Porque antes eu fazia e não cansava tanto, hoje em dia eu canso pra caramba E ainda preciso ficar apoiada em alguma coisa, tô muito mole Já fui mais forte pra dançar Eu danço pra caralho também, acho que eu tô cansada de alguma coisa, eu não sei de que, né? Tô aqui fora, ó, não sei, eu não tô com frio, né? Mas parece que tá frio Não tô com frio porque eu tô toda suada já Tá foda fazer esse vídeo pra vocês, eu tô quase postando um vídeo que eu já tenho Só uma nova edição Porque tá foda Acho que vai ser ele mesmo Mas eu tenho um outro vídeo pra me postar lá no outro Instagram de pessoas Quando eu ia pro funk Boa noite, boa noite, boa noite, galerinha Ai, ai Tô com fome Balançou, balançou Vamos fazer aquele treino forte Tá aí, vamos Tô precisando, tô sem gás Eu acho que eu tô precisando perder peso Porque eu tô, não tô gorda Mas eu tô um pouco mais cheia do que eu era Eu sempre fui magrelinha Agora eu tô mais fortinha Ai, eu acho que eu tô precisando perder peso Porque não é possível Não tô me aguentando Tô dançando, não tô aguentando Eu não tenho que ficar me apoiando, cara Tá foda Uh, uh, caça Uh, uh, caça E a luz daqui também não ajuda A luz fica, ó Fica estourando Ó, estoura de um lado Estoura de outro Estoura pra todo lado A luz é boa aqui embaixo Onde eu moro Mas não dá, meu Ficar assim Tem que dar um jeito Uh, uh, caça Vou colocar uma música pra eu dançar Tô tentando dançar essa agora Só que essas músicas é tudo lenta Olha, a luz estoura aqui atrás Não dá, meu Ficar aqui A luz estoura demais aqui Caraca, tô loucora Vou fazer um vídeo assim Só do confere É um vídeo de confere Eu gosto dessa E quando chegou Jogando Jogando Tem uns vizinhos aqui Querendo olhar Vou parar Chega Eita, eu acho que Alguém fechou a janela ali Acho que era mulher Tem um vizinho aqui Fica toda hora aqui Vindo na janela Olhar É muito engraçado, meu Toda hora o vizinho Vai ali na janela e olha Favela chegou Vai jogando pra atrasar Jogando pra atrasar Jogando pra atrasar Jogando Tô com vontade de fazer xixi Vou ter que subir Acho que minha barriga tá inchada Então tô com vontade Eu tô Eu não sei o que aconteceu Mas não tá funcionando a internet A internet desse aqui Será que eu tô usando o meu Não tô Esse aqui não tá usando Vai cair lá de cima Pois é, cara Vindo toda hora Olha Toda vez que eu vim aqui Esse mesmo Fica ali Eu faço vídeo ali atrás, né Agora Como é que eu faço Pra funcionar a internet Vou colocar aqui Vou colocar essa aqui Vou ver se eu Vou pegar a música, né A música tá aqui, ó Gente, a internet não tá funcionando Esse aqui não tá funcionando A internet Ferrou Sem música Não tem dança Não mande Não mande coração Que coração? Manda um abraço Pra Angra dos Reis Abraço Pra Angra dos Reis Ó, não vai ter música mais Fazer assim Vou tentar terminar o vídeo Se eu não conseguir Eu vou postar Um vídeo aí que eu já tenho Tá bom? Beijo Beijo pra vocês Depois eu entro de novo Se der Tchau 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 Tchau